Fala pessoal aqui é o Cláudio do canal Serob Linux Brasil e hoje eu trago uma dica que eu já passei em outras distros Linux sendo que hoje o foco é o PopOS porque o PopOS tem uma pequena diferença é como instalar o Drive AMD GPU em placas que por padrão não são ativadas mas elas recebem um suporte um tanto escondido né então quem acompanha o canal já sabe quais são essas placas né mas você que chegou aqui agora vou dizer para vocês quais são mas é o seguinte essas placas elas estão aqui ó são das são das famílias Sauter Islands e Sea Islands GCN 1.0 Sauter Sauter Islands e GCN 1.1 Sea Islands são mais ou menos essas aqui tem muitas outras que estão em notebooks que não estão relatadas aqui algumas final M né assim então até aqui nesse site aqui da distro Gentoo os caras organizaram direitinho aqui essas placas tanto funcionam com o Drive Radeon quanto o Drive Radeon SI então o Drive Radeon SI usa o módulo AMD GPU é esse módulo é esse módulo que a gente vai ativar para essas placas no PopOS então vamos lá estamos aqui no PopOS né e o propósito ele tem uma peculiaridade que é diferente de outras distros ele usa o bootloader systemd boot boot e aqui eu coloquei um parâmetro de kernel para ativar o driver LLVM pipe na minha placa que não é nenhuma GCN 1.0 nem 1.1 mas é só para vocês saberem que colocando um parâmetro de kernel que eu vou explicar para vocês vocês também vão conseguir ativar essas placas com o Drive MD GPU bom aí mesmo que o meu Drive MD GPU não esteja ativado a minha placa ainda mostra que trabalha com o módulo MD GPU só o driver que não tá ativado então é com esse comando kernel stub traço a e o parâmetro de kernel aqui eu usei o no mode 7 por isso que até ela tá assim meio quadrada e aí você consegue adicionar o parâmetro nesse arquivo CDM line você consegue ver como que está o carregamento do kernel né e aqui você vê você vê no final que o no mode 7 está ativado eu vou desativar esse no mode 7 mas antes eu vou mostrar para vocês o comando que vocês ativam o Drive MD GPU nessas placas AMD tá se você tiver usando o pop os só não pode esquecer que é com sudo né você precisa ser um usuário administrador do do sistema sudo kernel stub traço a para adicionar e traço de para desativar na wiki do artilino que se você identifica lá como que você pode fazer esse procedimento sendo que de outra forma sem usar o programa kernel stub mas aqui no pop os tem o programa kernel stub que facilita mais as coisas né e o que a gente vai adicionar ser um vai ser mais de um parâmetro de kernel então se é mais de um vai ter espaço entre eles e desde o primeiro até o último você coloca eles todos entre apóstrofo ou parêntese como eu estou mostrando beleza então vamos ao comando region.se underscore suporte zero então você tá desativando o Drive na View Radion nas placas Sea Islands e nas Southern Islands né e ativando o MD GPU e vocês estão vendo que eu coloquei apóstrofo entre todos os parâmetros né é assim que você ativa sendo que é com traço A coloquei traço D aqui mas é traço A é assim ó beleza então é isso é assim e aí você só reinicia nas outras listas que usam o group como bootloader você adiciona os parâmetros e ainda tem que atualizar o bootloader o grupo né aqui não adicionou reinicia que já tá funcionando beleza então espero que essa dica sirva para você e se funcionou para você já se inscreve aí no canal ativo sininho né de like no vídeo e compartilha essa dica para que outras pessoas possam usufruir dela também beleza aqui eu reiniciei e tô mostrando para vocês que eu coloquei o os parâmetros aqui que não servem para minha placa mas é só para vocês verem que é possível você adicionar com o comando que eu acabei de mostrar né e mas eu vou tirar né claro que não serve para mim eu tirei o normal de 7 e adicionei esse não serve então eu vou tirar mas se você tiver uma placa se aéreo no sol de alas né uma placa md dessas gerações que eu falei você usa esse comando e consegue beleza ó traço de é o que se usa então a dica é essa aqui eu dei uma forma reinicializada né para vocês verem que a minha placa usa o driver e o módulo mdgpu e eu espero que né vocês consigam e outra coisa que eu não falei essas placas é usando o módulo e o drive mdgpu elas estão preparadas para usar o o driver vulcan e aí é muito útil para quem usa o o também para jogos 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 da steam blog e outras plataformas de jogos que que disponibilizam jogos para rodarem no linux também né então vulcan é muito necessário aqui ó deve o deve nunca a placa que eu tô testando é uma md polares 10 nesse nessa dica né já tem o driver vulcan por padrão né não precisa ativar nada mas eu já tive uma hd7870 que eu já usei várias vezes aqui no canal para poder dar essa dica como eu não tenho mais mas eu vou eu tive que fazer dessa forma né espero que vocês entendam e antes de terminar o vídeo né espero que você tenha gostado da dica já se inscreve no canal ative o sininho compartilha essa dica para que outras pessoas que precisam ativar esse drive no linux possa se beneficiar beleza então é isso um grande abraço a todos fiquem na paz valeu